Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho aqui para o nosso canal Lindas Suas Orquídeas. E hoje, gente, eu tô mostrando pra vocês, tá? Essas orquídeas aqui que eu replantei, né? Nesse arranjo, aquelas orquídeas de 10 reais que eu comprei. E também quero mostrar o desenvolvimento delas. Olha só que coisa mais linda, gente. Ó, folhinha nova. Aqui também tá saindo folhinha nova, né? Ela ainda tá aqui no suporte. Aqui tá com água, tá? Esse galão, ó, com aquelas bolinhas, né? Que são as... Como é o nome, meu Deus do céu? Gente, eu esqueci o nome, desculpa, tá? Mas estão bem desenvolvidas, já estão... Já está saindo a raiz. Caso você queira esvaziar ela pra trocar água, você pode abrir aqui, ó, tá? E soltar um pouco da água. Então ficou um... Um... Um arranjo super bonito, né? Eu achei bonito, tá? Pra você colocar em sua mesa, em algum lugar. Ela ainda tá aqui em cima, tá? Da minha... Da minha sacada, porque eu não levei ela lá pra baixo, tá? Deixei ela aqui. E ela tá muito bem. E também, gente, ó, olha só. Saindo raizinha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Olha só. Raiz, tá vendo? Então ela tá super bem, tá? Aqui dentro tem o osmocote. Essa aqui tá saindo folhinha nova, ainda não emitiu raiz, mas ela logo, logo estará emitindo raiz, tá? Ela tá bem, ela não tá, ó. Tá bem durinha a folhinha, não tá desidratada, tá certo? Tá se dando super bem. E também, gente, quero mostrar pra vocês, como eu tinha falado pra vocês, que eu tinha colocado umas ácidos desfaleanopes dentro de um aperte com osmocote, tá? E pra ver se eu conseguia cake, se eu conseguia alguma coisa, tá certo? Como eu falei pra vocês, eu tinha comprado duas Big Lip, né? E olha só, gente, ó, perdi as duas Big Lip, ó, secou, tá certo? A outra também tá ali, que eu plantei naquele... Naquele potinho vazado, ó, esse aqui, ó, ó, acabei perdendo também, gente, ó, a podridão, tá? Ó, tá até aqui, ó, não consegui salvar, mas é assim mesmo, né? A gente paga tão caro, que eu paguei caro, gente, e eu não consegui salvar. E aí, gente, ó, tá até aqui a arte dela, ó, dessa Big Lip Alba Branca, gente, maravilhosa. Nossa, eu tô muito triste, muito triste, porque é um sonho, né, que eu queria ter essa Big Lip, tá? E eu consegui achar essa Alba aqui, maravilhosa, lá no Sodimac, né? Paguei R$35,00 nelas, e não consegui, é, fazer com que elas ficassem bem. Eu não sei se elas já vieram doentes, por isso que eu não levei elas lá pra baixo, né? Eu deixei elas aqui em cima, porque quando a gente compra uma Orquídea, gente, a gente não pode deixar ela misturada com as outras, tá? Por mais que você faça o replante, deixe ela separada das outras, por quê? Porque ela pode vir com alguma bactéria, né, com algum fungo, e aí você acaba passando, né, pras outras Orquídeas que estão bem. Então, eu deixei elas aqui em cima pra elas se adaptarem, né, nesse cantinho onde tá essa mesa, né, essas aqui estavam em outro lugar, e eu deixei as duas aqui nesse local, nesse local. E aí, né, como vocês viram agora, né, perdi elas para o fundo, não consegui, o fundo deu bem lá embaixo, gente, bem no pezinho, e eu não consegui identificar, tá? E acabei perdendo, né? Como diz a Mônica Moura, né, linda, compra duas, porque se você perder uma, você tem a outra. Mas, infelizmente, eu perdi as duas, né, para o fundo, não consegui identificar, né, porque não teve como eu ver, quando eu vi já era tarde demais. Mas, ficou essa haste floral aqui, que já tá aqui já uns 10 dias aqui, ó, dentro dessa garrafa pet, gente, ó, ela tá aqui na claridade, ó, coloquei aqui. E aí, gente, ó, tá vendo aqui, nesse cantinho, eu nem vou tirar, ó, nesse cantinho aqui, olha só, tá saindo algum cake, alguma coisa tá saindo aqui embaixo, ó, não sei se dá para vocês verem, tá vendo, ó. E aí, nessa daqui, ó, olha só, aqui, ó, eu não sei se é uma haste floral, provavelmente possa ser uma haste floral, ou pode ser um cake também. Ó, vocês notem que tá bem verdinho ainda, essas hastes florais, olha, tá bem verdinha, né, eu só coloquei aqui. Aqui, gente, tem mais, tem uns 30 dias que essas hastes estão aqui, tá? As das Big Leap, aqui, ó, tem o quê? Tem uns 15 dias que elas estão aqui, tá certo? E eu tô torcendo para que elas brotem, né, sai alguma coisa, como tá saindo essa daqui, ó. Ó, essa daqui tá com, tá vendo, ó, olha aqui, ó, tá saindo alguma coisinha aqui, tá? E eu tô muito ansiosa que seja alguma, é, alguma mudinha, né, algum cake, como esta daqui, ó, agora vamos esperar, né, para ver o que que vai acontecer, né, então, aqui, gente, eu só coloquei a água, tá vendo, ó, bem baixinha aqui, ó, tá vendo, ó, bem baixinho e coloquei o osmocote aqui dentro e coloquei as hastes florais aqui, deixei ela na claridade, tá, aqui, né, onde não leve sol, mas receba luz e ela começou a emitir, né, esses brotinhos aqui, vamos ver, vamos aguardar o que que é. Eu espero que essa menina aqui também, essa haste floral, dê algum cake, alguma coisa. E aí, eu vou mostrar mais alguma coisinha ali que tá dando certo para mim, o que é os replantes, os resultados que eu tô tendo, né, tá bem lento, mas tá dando super certo, vamos lá. Ó, aqui são as minhas orquídeas que eu replantei, tá? Aquelas que eu mostrei para vocês, que eu tinha que replantar. E aí, gente, ó, essa daqui, ó, já tá saindo raizinha, ó, tá vendo, ó, tá saindo raizinha. Essa daqui, ó, já tá saindo raízes também, ó, tá vendo, ó, tá super bonita. Tem uma outra aqui também que tá saindo raiz, vamos ver aqui, ó, essa daqui, ó, olha só, também tá saindo raiz, tô super feliz que tá dando super certo. Essa daqui, gente, ó, tá folgada a minha gata, ó, mas tá saindo, olha só, eu vou até que replantar ela, por quê? Vou ter que amarrar ela direito, por quê? Olha só o broto que tá saindo aqui, olha só, tá vendo o broto que tá saindo aqui, ó, e ela tá solta aqui no vaso, minha gata mordeu e puxou e ela já tá saindo um broto, gente, ó, olha que coisa mais linda, ó, tá vendo? E eu vou arrumar esse vaso pra mim colocar ela, tá? Aqui tem algumas minhas aqui, ó, também que tá saindo brotação, tá? Tá estimulando a brotação dela aqui, ó, neste lado aqui, ó, tá saindo broto também, tá certo? Então, elas estão indo bem, tá? Então, elas estão se adaptando, quando elas estiverem bem adaptadas, eu vou levar elas lá pra baixo, ainda não levei elas lá pra baixo, por quê? Elas ainda estão se recuperando, tá certo? Mas logo, logo eu vou descer elas lá pra baixo, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? O desenvolvimento das minhas falianópsis que eu coloquei aqui, nesse arranjo, tá? E aqui as minhas artes florais na pet, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, tá bom? Vou fazer vídeo, gente, só duas vezes na semana, eu tô aí focando, né, nos meus crochê, é, tô fazendo vídeo lá pro outro canal também, que é de crochê, onde eu tô gostando bastante, tá certo? Eu tô, assim, é, como eu posso dizer, gente, gostando muito de fazer crochê, porque eu fico mais sossegada, entendeu? Então, assim, tô gostando demais, eu convido você aí conhecer o canal, é linda crochê e vlog, tá certo? Lá tem alguns trabalhinhos meus que eu tô colocando, não é sempre que eu tô colocando vídeo também, porque é muita correria, gente, eu tô cuidando do meu pai, tô na casa dele, tô na minha casa, então você tá bem corrido pra mim, mas estou colocando lá, então espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? bom? Um beijo, meus amores, saudades de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais de ver essas minhas lindezas aqui. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele há de querer. Beijo, meus amores!